Música Lá na escola Dom João VI nós já temos a Medioteca É... o que eu posso dizer? O trabalho tá fluindo, tá muito legal A professora Rita que veio hoje comigo Assistiu no cine literário 2012 sem Medioteca E esse ano como Medioteca A gente teve uma estratégia pra exibição teste Que aí foi com projetor Nos colocamos telão e fizemos a projeção O filme quem alugou foi o professor mesmo Eu e Legner na época E... presentão, né? Esse ano foi maravilhoso E com relação ao cine literário O que eu acho bacana é começar pelo lugar certo Porque é a transformação pela base Muitas vezes em educação a gente percebe Começa lá pelo telhado a obra E fica complicado porque não tem alicerce Com a Medioteca chegando no ensino fundamental Lá no inicial eles vão vivenciar Desde a infância e adolescência Uma qualidade de material Então é a educação do olhar Vão chegar numa fase adulta já com aquela vivência Transforma tudo É diferente de uma pessoa que, por exemplo Eu preciso admitir que eu não gostava muito de cinema até outro dia Porque é muito mais ligado até à literatura e ao teatro E o projeto chegou e eu tive que assistir correndo um monte de filme Porque como é que eu ia tocar um projeto se eu quase não via filme nenhum? Então começou a transformação até pelo professor também Que está ali mediando aquele trabalho Envolve a equipe inteira E cada vez brota um valor a mais pra gente lá na escola Os alunos interessados Como eles estão aqui interessados no projeto No nosso caso os alunos querem participar Ficam de olho Por que eu não estou? O outro que está saindo no nono ano O pequenininho já quer entrar De criança do quinto ano já querendo participar do cine Então envolve Cria uma rede muito bacana E é um diálogo que eles têm Um assunto Cresce Que faz realmente transformar aquela situação Então eu percebo no cine literário O ponto cine de um modo geral O objetivo global Pensa no todo Mas tem essa ação local Então cada escola é um bairro diferente Lá em Genópolis eu sempre falo Isso está garantido Aqui está garantido Porque a gente está fazendo É um bairro Um ponto cine de Guadalupe De repente chegou no bairro tão distante São tentáculos que vão ali Sabe, abarcando Eu acho muito bacana Então lá está garantido Fiquem tranquilos Está funcionando bem A Rita está de prova Que a turminha do ano passado Já me venceria se formaram Inclusive agora tem outra turma Que vai ter já a segunda exibição Está fluindo Está muito bacana Parabéns para vocês Parabéns para vocês Parabéns para vocês